O ministro do STF, Edson Fachin, negou o recurso da deputada federal Carla Zambelli e manteve uma multa de R$ 30 mil aplicada pelo Tribunal Superior Eleitoral por disseminação de notícias falsas sobre urnas eletrônicas. O magistrado proferiu a decisão nesta segunda-feira. Fachin sequer analisou o teor da sentença contra Zambelli, mas negou o pedido sob alegação de estar em desacordo com jurisprudência do STF que impede a análise de determinações do TSE por meio de recurso extraordinário. Ele destacou a importância de preservar a normalidade das eleições para manter a democracia, rejeitando o argumento de liberdade de expressão da defesa de Zambelli. Na decisão, ele afirma que a liberdade de expressão não pode ser confundida com a expressão pelo fim da liberdade.